E durante a sessão na manhã de hoje ainda repercutiu a aprovação do projeto do executivo que revoga o aumento anual de 30% do IPTU e normatiza futuros ajustes no valor do tributo de até 5%, mas a correção inflacionária. A lei foi sancionada hoje, mas a oposição vai acionar a justiça. Um dia depois da votação polêmica e aprovação do projeto de lei do poder executivo em relação ao IPTU, o líder da bancada de oposição, vereador Elber Batalha, disse que vai entrar com mandado de segurança na justiça para anular a votação. Visando a anulação daquela votação. A Constituição Federal e o Regimento Interno da Câmara dizem que matéria já discutida no mesmo ano não poderiam voltar a ser discutida no mesmo ano. O que aconteceu? Meu projeto que previa que o IPTU se congelasse e reajustasse apenas a inflação foi rejeitado pela bancada do prefeito. Eles poderiam ter emendado, eles poderiam ter colocado um substitutivo, mas preferiram reprovar. Uma vez reprovada a matéria, a Constituição fala que matéria já discutida no ano não pode voltar a ser discutida em outro projeto. Tudo sobre o IPTU tinha que ser discutido dentro daquele projeto. Então a votação foi nula, o presidente da CCJ deu parecer, o presidente da casa teve uma decisão atropelada. O vereador Zezinho do Bugio se defendeu da polêmica gerada em torno do recebimento do salário como se estivesse ainda na ativa da Polícia Militar de Sergipe. O vereador deu entrada no dia 2 de janeiro, assim que eu fui diplomado vereador e foi publicado no meu GO 011 no dia 16 de janeiro de 2017. Eu estive na PM1 e consegui ver nos anais da PM1 que saiu a publicação da Previdência retroativa a 15 de dezembro de 2016. Aí onde é que está o erro, do vereador ou do sistema que é falho? O vereador Cabo Amintas usou a tribuna no grande expediente para denunciar que a SMTT estaria realizando leilão com veículos roubados. O caso foi levado à polícia. Como se trata de um roubo de veículo? A primeira investigação é pela rouba de furtos de veículos. Já informei ao delegado da rouba de furtos de veículos. Mas como se trata de um órgão público, onde envolve dinheiro público? Levei ao conhecimento da Deltap. A primeira investigação é uma razão pública. Obrigado.